What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou no lugar novo, lugar que não conhecia, Bertioga, na literal noite de São Paulo Eu conheci já Santos, que é um pouco mais para a noite, eu já conheci Santos Bastião e Elia Bela Mas isso fica do lado do Guarujá, que é lá, bem bonito esse lugar, bem tranquilo Esse é o canal de Bertioga, que é bem bonito, perto do Centrinho A gente está aqui no Forte de Bertioga, que é muito importante na história do Brasil Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a história, a gente vai provar algumas comidas Isso é novo para mim, então para algum de vocês vai ser novo Para quem é de Bertioga, deixe um comentário lá em baixo E vamos ver essa cidade linda, começando com essa forte Que eu acho que é uma das primeiras fortes, não é a primeira, você pode me corrigir Aqui, tipo, feito em 1532, quando os brasileiros já começaram a povoar essas terras Eles chegaram, 1500, mas não povoou tanto porque eles estavam lá no Índio fazendo outra coisa Mas enfim, começa a criar um forte aqui de pau a pique, acho que se chama Mas já tinha um forte índio aqui, e já um território meio brigado entre dois grupos de índios Acho que Tupinambá e Tupiniquim, um é da Ubatuba, um é daqui da Bertioga A gente vai saber um pouco mais sobre essa história daqui um pouco Mas, e também, antigamente, os franceses tentam tomar posse desse lugar Mas os portugueses defendiam, por isso estou falando português com vocês no francês Esse forte é uma das razões Eu também caçava baleia, mas tem muita história aqui para contar Mas vamos devagar, conhecendo, e um dia lindo, dia de Tirafolho aqui no Tramante Aqui era o lugar de caçar baleia Nossa, que dor, mas antigamente usava o olho de baleia para virar as luzes do tipo Que antes tinha eletricidade Mas tem várias cidades que tem uma coisa assim Lá no laborator, também era o lugar de caçar baleia Acho que a massa de fusos também Então, eles caçavam muito baleia Não sei se tem mais baleia ainda por essas partes, porque caçavam tanto Mas, o que tem aqui é uma vista bonita E hoje tem uma coisa bem especial, não sei se a gente vai conseguir ficar Mas tem uma festa, uma comemoração das etnias dos índios Acho que é o dia dos índios E várias diferentes etnias vêm aqui para mostrar a cultura deles A arte deles, as danças deles, os costumes deles Então, acho que vai ser uma noite bem legal aqui nesse parque Aqui você pode ver nos barcos Isso foi feito de um tronco só de árvore Então, é uma peça só E isso como a gente navegava nos mares Agora você pode pegar uma balsa para chegar na Guarujá Mas, antigamente, é só o barco assim Mas é um produto bem bom Não sei se é original ou não Não sei de que idade tem Esse prego parece um pouco mais moderno Mas eu estou descobrindo com você Quem tem informação mais que eu, pode comentar Agora a gente vai ver uma arma muito grande dos indígenas Não é nem que eu falo de ser titular Mas eu acabei de ouvir É para quando eles falam Mas o maior O mais distante e mais coisa que tem Vamos ver Não sei o que é o nome que é Vamos ver se eu consigo achar aqui A produção acabou de falar que é a Rabatana Isso é uma grande A Rabatana Já viu A Rabatana Pesita mais na sua vida Ou também tem essa comparação de tamoios Eu acho que foi quando eles se juntaram Então, se você conhece essas estradas chegando aqui Você tem Anxieta Que foi jesuíta Que chegou aqui para catipizar os índios Tem tamoios Que foi uma confederação dos índios Que lutava contra os tupis Vamos ver aqui De aqui um pouco eu te conto Você pode ver algumas das etnias Guarani, Xingu, Bororó Você pode ver aqui a pintura da Forte Antiga Tem os padres Tem a Anxieta Tem as pessoas de espada Sempre tem a cruz de espada Andando lado a lado Os barcos portugueses Os tribos indígenas Isso, esse festival ali É o festival internacional Shibertyoga E você tem várias Tipo, tiendas Toda a etnia Mostrando suas coisas E depois Eles vão ter Tipo, meio uma Olimpíadas Todo mundo mostrando a cultura deles Agora a gente está no pier Bem bonito Como falei, outro lado é Guarujá Tem um passeio de barco O que eu entendi Do Forte E era basicamente os Tupiniquins Com as Tupinambá E os Tupinambá E os Tupinambá E aliados com os franceses Tupiniquim aliados com os portugueses Esse é o parque de Tupiniquim Por isso é chamado Teira de Tupiniquim E não Teira de Tupinambá Porque foram aliados com os portugueses E o Tomoyes foi meio uma confederação Que eles criaram com várias tribos menores Para meio Lutar contra os portugueses Que estavam escravizando As indígenas Colocando eles para trabalhar Na carne de açúcar Então, enfim Basicamente isso Enfim Os padres chegaram Tipo Não exato mudou a situação Mas tem uma igreja ali Tem uma ruína da igreja Talvez eu vou mostrar Que é uma das primeiras missas também Tudo é uma das primeiras Porque cada cidade vai falar Que não é assim Foi a primeira Mas acho que a primeira missa foi Do Cabral Que ele celebrou lá Quando ele chegou no Porto Seguro Mas a etiqueta rezou uma missa Lá Se você conhece a história Pode comentar Mas acho que veio um sinal Que o Brasil ia dar certo Então por isso ficou Então Várias barcas bonitas Vou tentar mostrar para vocês Não sei se dá para ver Aqui a igreja Não a pessoa remando Mas a igreja ali A ruína da igreja Acho que tem uma pequena rixa Entre as pessoas de São Vicente Que diz que foi a primeira cidade E Vertioga Quem tem o Forteleza O Forte mais antiga Aqui eles falam Que era aqui Provavelmente em Bahia Fala que foi lá Então Não sei Você pode comentar Se você Discute Educadamente Pode discutir Lá nos comentários Mas tudo com educação né Agora a gente está No mercado de peixe Sempre gosto de Quando estou perto do mar Visitar Os lugares de peixe A gente vê que o peixe tem no local Tem a Tainha Salmão Não vou tentar falar tanto Esses nomes Mas o cheiro é bem bom Bem fresca As sardenhas Sempre bom falar com pescadores Pescadores sempre tem uma história boa ou outra Olha esses peixes bonitos É Ah tinha ostras Esse bela Amor esse eu também gosto muito Mas tem mais sacão Tem mais sacão Mas ostras tem que ser frescas Tem que ser frescas Mas ó A quantidade Acho que a gente ainda vai na praia A gente não pode pegar agora Mas se estiver aberto Quando a gente volta Eu pego umas peixes Para a gente fritar mais tarde Qual é o nome desse peixe? O peixe foi do namorado Olha esse povo e Lula Gostoso Eu amo O povo ama Lula Peixe Hoje a gente já viu Namorado grande E rosa pistola Olha esse camarão pistola Pistolona Sardenha grande Pra gente Sardenha sempre menor Mas Agora Chegamos na praia É Guaratuba Tem várias praias A gente passa na praia de Enseada Agora É Uma praia bem Tipo Natural Bem na natureza Bem salvagem Aqui onde o O rio Tem um rio ali Que ele encontra o mar Bem sossegado Agora Eu estou Ainda sem comer Eu só comei Eu almocei Não, não almocei Eu come café de manhã Eu bebi um tipo Suco de milho Lá na descida Para o Bert Yoga Então Vamos tentar achar Uma quiosque de bom Para matar a fome Então Agora tem rio Bem bonito aqui Agora tem vários cachorros da praia Isso na verdade Não é mar Isso é rio Isso é rio Vamos ver Isso é rio Vamos ver se tá frio Uh, tá frio E lá é o mar Então Rio chega a ter o mar Ou cachorro mijando na nossa mesa Oh Que saco aqui Mas tudo bem Mas olha como esse lugar Ele tá bonito Tem outro caramelo ali Ele comeu um pastel e meio do meu Esses cachorros Tipo Eles devem Comer muita coisa das mesas Mas Que lugar bonito Que lugar sossegado Nossa Tô Ó Tá vendo? Olha meu pé Tá afundando no mar Porque o mar do rio É diferente E olha como ele corre Olha como ele tá correndo Acho que tá frio demais pra entrar Mas Lugar E tira fôlego Tira fôlego Oi Caramelo Tem que ser um caramelo pra comer qualquer coisa É, caramelo tem menos frescura Você... Tem muita frescura O que? Você só come comida orgânica? Isso é gato ali? Isso é de jaguatirica Aonde? Ali Ô caramelo, vem cá Vem cá caramelo Tá gravando? Vem cá caramelo 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Esse caramelo Esse caramelo vai comer Caramelo Isso eu nunca ouvi Um gato na praia Com cachorro brincando Ó Fazendo coisa de gato Olha o tamanho desses galos O galo tem 20 quilos a mais do que aquele gato Ó Hey buddy Difícil falar com cachorro em português Gosto de falar com cachorro em inglês Esse cenário é bem bonito Bem rústico E praia né Os galos Comendo não sei o que Esses árvores bem bonitos Que caíam na tormenta Ó Isso é um gavião né Isabela Esse foi o nosso tour em Berthioga Espero que vocês tenham gostado Comenta outra cidade que eu preciso conhecer aqui no Brasil lá em baixo Até a próxima galera Peace